E aí Zé, vou falar pra você, tô louco pra encontrar contigo irmão, tô louco pra encontrar contigo e vou te dar minha cara pra você cuspir Zé, eu duvido você cuspir, primeira coisa a segunda, que tomara que você cuspa Zé, eu vou rezar pra você cuspir, tá bom? Então, esse é o recado que eu tenho pra dar pra você